Duas alunas de Uberlândia tiraram nota máxima na redação do Enem. Uma surpresa para as duas e com muita certeza, né? Motivo de orgulho para a família e para os professores também. Eu estou recebendo aqui hoje, quero que vocês conheçam, a Laura Tamires e a Nicole Carvalho. Nicole, que é de Araguari, está estudando aqui, não é isso, Nicole? Primeiro, parabéns a vocês duas e muito obrigada por terem levantado cedinho para vir conversar comigo, tá? Imagina. Muito obrigada. Por que foi uma surpresa? Porque foi muito difícil a redação ano passado? Ah, eu achei muito difícil. Quando eu abri a prova, eu fiquei bem surpresa. Eu precisei ler aqueles textos motivadores mais de uma vez, mas no fim das contas deu certo, né? Por isso que foi uma surpresa. Eu fiz a redação num tempo em que eu considero curto, porque eu estava acostumada com um tempo maior. Então, eu realmente não esperava o meu. Foi completamente... Foi uma surpresa. Isso. Vocês viram na quinta-feira de semana passada, né, Nicole? Qual foi o tema da redação mesmo? Eu sei que foi bem difícil. Foi sobre povos originários, né? Povos originários. Povos tradicionários. E como vocês chegaram, assim, claro, foi uma surpresa pra vocês, mas, claro, o resultado disso, o que que estava envolvido na sua opinião, Nicole? Quer dizer, é muito estudo, professora ali sempre, a família. Eu acho que toda a trajetória, assim, de estudo, de disciplina, de foco que você tem, que chega num resultado desse, né? É fruta, assim, muita dedicação. Não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Você tem que se dedicar muito. Tem uma rotina de estudo boa. E assim você vai construindo o seu resultado. E vocês duas prestaram? Elas prestaram, gente, pra medicina, não é isso? As duas, né? Estão aí com as notas muito boas. E essa parceria ajudou também? Porque vocês são amigas mesmo, né, Laura? Sim, a gente se conheceu no cursinho e mantemos contato. É, eu acredito que ajudou, sim. É, acho que o apoio, assim, emocional é muito importante pra essa parte. Você tocou num ponto fundamental, emocional. Porque eu, lá em 1925, prestei vestibular. E é um comichão que a gente sente, é uma preocupação que a gente tem. Como é que foi isso pra vocês? E principalmente na hora da redação, que tem um peso fundamental. Como é que foi controlar essa ansiedade? Nossa, eu acho que a ansiedade é uma parte principal em todo o vestibular. Que, assim, atrapalha muito. Porque o Enem é uma prova cansativa, fora os outros vestibulares. Que a gente tem um tempo, assim, não muito grande pra fazer 90 questões, mais a redação. E, assim, com a rotina de estudo, que é muito pesada também. Acaba que, assim, fica difícil você controlar. Mas é ir manejando, contando com o apoio de todo mundo. E aqui também controlando. Eu sei que você teve, por exemplo, você viu um aluno ali que tava fazendo, né? Foi. Essa competitividade, Laura. Ai, eu tentei evitar, mas ao meu lado tinha um moço que fez a redação dele muito rápido. Ele parecia saber o que tava fazendo. E isso já me gerou uma ansiedade muito grande. Porque o tempo sempre foi pra mim o maior desafio. E aí, então, eu realmente fiquei extremamente ansiosa. Mas, ao fim das contas, pelo menos a redação deu tudo certo. Esse controle é importantíssimo, né? E agora? Já saiu a nota do Enem. Quais são os próximos passos agora pra vocês começarem o curso? A gente pode colocar a nossa nota, né? No Sisu. Pra alguma universidade que a nossa nota esteja acima do corte. E esperar pra ver se dá certo. Quanto FIES? Deve ser mais ou menos. É, FIES. Realmente. Acho que dia 16 agora. Dia 16 de fevereiro? Isso. Já abre o Jesus. Mais um pouquinho de ansiedade. Agora, pras duas. Por que medicina? Inspirados em alguém? A minha mãe trabalhava na área médica. Ela não era médica, ela era secretária. Então, ela sempre esteve muito perto desse meio. Então, acredito que eu, de certa forma, fui influenciada. Mas, eu gosto muito. Porque eu sempre estive em contato. Com a medicina. Sim. E você, Nicole? Eu, na minha família, assim, eu não tive muito contato. Mas, eu sempre gostei muito dessa parte. Eu acho que ter o cuidado com o outro, pra mim, é uma parte que me trouxe muito. E eu sei, claro, que vocês estão muito felizes. E tem a quem agradecer, não é, Laura? Ah, sim. Eu tenho a quem agradecer. Eu tenho a quem agradecer a todos os meus professores que eu já passei. Dunia, Ana Paula Tarso. Extremamente especiais. Vitor. E também aos próprios corretores. O cursinho que eu faço, que nós fazemos. Justamente porque... Muito bons. Eu não tenho exatamente o que dizer. Tava ali, né? Eu acho que é a sua alegria. Sim, é um suporte. Até meus pais também são suporte. Meus amigos. Então, é muito importante ter um suporte pra um momento tão complicado da nossa vida. Oh, imagina você, Nicole. Com certeza. Eu acho que toda a equipe de redação que tá com a gente no pré-vestibular. Todos os professores, assim, nem só de redação. Porque no Enem é muito importante você ter um repertório sociocultural. É verdade. Então, os professores de outras matérias também, que a gente pode utilizar na redação. Toda a equipe que tá com a gente desde o começo dessa jornada. É muito importante. E é uma jornada. Vocês encerram esse ciclo do cursinho, desses professores que vocês vão levar pra vida toda. E agora vai começar uma outra jornada que eu tenho certeza vai ser linda demais. Então, muitas bênçãos pra vocês nesse caminho. Muito obrigada. A Nicole Carvalho e a Laura Tamires com a gente aqui hoje, né? Essas meninas, nota mil na redação. Uma boa semana pra vocês. Levem um abraço aos pais de vocês, tá? Obrigada, Mônica. Valeu, obrigada. Adorei. E aí